Oi gente, vídeo novo no ar, começando mais um vídeo aqui e hoje eu vim aqui trazer pra vocês as minhas séries favoritas dos últimos tempos. Na verdade eu fiz um apanhado assim de séries de 2020 que eu maratonei, que eu amei, mas também tem umas séries já de 2021, então assim, tudo bem. Vamos fazer um apanhado de séries favoritas pra você assistir, principalmente nesse período aí de férias que eu tenho certeza que tá todo mundo buscando, cantando, caçando todos os streamings pra ter alguma coisa pra assistir, então bora, que tem muito conteúdo legal, tem muita série pra você maratonar. Se você gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, me conta aqui o que você quer ver. Posso gravar mais vídeos desse tipo de séries, de filmes, enfim, me conta aqui embaixo nos comentários. E também não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Primeira série que eu preciso compartilhar aqui com vocês é uma série que assim, enquanto eu não estava fazendo meu TCC nos últimos meses, eu estava maratonando essa série, mas assim, maratonar, de maratonar, de não conseguir parar o negocinho da 2, 3 horas da manhã e eu pensar, amanhã eu preciso trabalhar, amanhã eu preciso fazer as coisas da faculdade, amanhã eu tenho compromisso da vida e eu não conseguia parar de assistir, parar de maratonar essa série. O nome dela é One Tree Hill, ela tá disponível no Globoplay, ela chama One Tree Hill, lance da vida lá. A série é formada mais ou menos por, acho que 5 adolescentes, o Lucas Scott, o Nathan Scott, a Hayley, Brooke Davis e a Payton. Então, são 5 adolescentes e se passa na época assim de high school. Só que o Lucas e o Nathan, eles são irmãos. Só que assim, o pai deles, ele namorava a mãe do Lucas e aí ela engravidou. Só que ele queria ser jogador de basquete profissional e aí ele vai pra faculdade e deixa a mulher grávida. E aí, enquanto isso, ele engravida também a mãe do Nathan, na faculdade. Então, eles têm mais ou menos a mesma idade e eles são do mesmo pai, só que de mães diferentes, de famílias diferentes e de mundo completamente diferente. Mas mora todo mundo na mesma cidade, que é a Tree Hill. É aquelas séries, assim, pra você maratonar de verdade. E é uma série muito gostosa, sério. Aquelas séries, assim, bem levinhas, bem gostosinhas pra você assistir de noite, pra relaxar, sabe? Maravilhosa. Assistam, me contem aí que eu tenho certeza que tu vai ficar viciada também. Próxima série que eu vou falar aqui é Little Fires Everywhere. Essa série é da Amazon Prime e é uma série incrível, assim, muito, muito, muito boa. Também é uma das séries... Acho que, assim, todas as séries que eu vou falar aqui pra vocês são séries que me prenderam muito e que enquanto eu não consegui acabar a série, eu não fiquei sossegada, sabe? E essa série é muito isso, só que ela já é uma série muito mais pesada do que o One Tree Hill. One Tree Hill é aquilo que você bota lá e fica vendo, fazendo todas as coisas da vida, que é uma série gostosinha. Tem seus conflitos, tem seus dramas adolescentes, mas é uma série super gostosinha pra você assistir em qualquer momento. Little Fires Everywhere já não é assim. O elenco é formado por ninguém mais, ninguém menos do que Kerry Washington e Rizin Ritherspool. E assim, não preciso dizer mais nada. Mas é aquela série maravilhosa, com uma atuação de peso, de qualidade. E é basicamente a história de duas famílias que elas são completamente diferentes, mas debate muito sobre o racismo, sobre a desigualdade social. Então, a família da Rizzi, que eu não vou lembrar o nome da atriz, da personagem agora, por motivos de não ter memória. Mas a família da Rizzi, ela é uma família de classe média norte-americana, vive numa comunidade em que todo mundo fala que não existe racismo, que não existe preconceito, porque é uma comunidade super amiga. E, na verdade, quando você vai entrando, você percebe que as coisas não são bem assim. E, enfim, é uma série muito, muito, muito boa, que realmente surpreende, surpreende, assim, de todas as coisas e faz críticas não só de racismo, mas não só de estruturas sociais, enfim, de estrutura familiar também. E aí, já falando de Amazon Prime, vou falar aqui pra vocês a série que é do meu TCC. Eu acho que eu nunca contei isso aqui pra vocês, o meu TCC foi sobre uma série, falando sobre a influência da série no nosso cotidiano. E a série que eu falei no meu TCC é The Marvelous Mr. Maisel. Eu assisti essa série no final de 2019, início de 2020, e eu fiquei completamente apaixonada por tudo da série, principalmente pelo enredo, pela narrativa que a história traz, mas, assim, tudo da série é maravilhoso. O cenário, o figurino, os diálogos. E aí, eu resolvi fazer o meu TCC sobre ela, então, fica a dica aí, que só tem série incrível aqui pra você assistir. The Marvelous Mrs. Maisel é a história da Mead Maisel. Ela é uma mulher da classe média norte-americana. Eu sei essa história de có e satiado, porque eu tive que apresentar o meu TCC e também fiz uma avaliação dela pro meu TCC do inglês. Então, assim, eu sei The Marvelous Mrs. Maisel de có e satiado. Salteado. Então, é isso aí. Mas, enfim, a história é de Mead Maisel. Ela é casada com o Joe Maisel e ela vive numa classe média aí norte-americana, em Nova York, no Upper West Side. Tudo na série leva você a pensar que ela tem uma vida perfeita, porque ela é aquela mulher padrão, perfeita, que mede todas as curvas do corpo e todas as curvas do corpo continuam a mesma de 10 anos atrás. E aí, o marido dela, Joe, que era um empresário, ele tem o sonho de ser um comediante de stand-up. Então, ela fazia de tudo pelo marido, fazia com que ele fosse super bem colocado lá na ordem de apresentações, cozinhava, levava um prato pro gerente do local. Enfim, ela fazia de tudo pra ele ter esse sonho realizado e aí, depois de uma apresentação falha, ele joga a culpa nela e admite que estava tendo um caso com a secretária. Isso não é spoiler, tá, gente? Isso aqui é bem a história básica. Acontece tudo isso no primeiro episódio da série, que vocês vão conseguir ver quando assistirem. Enfim, toda a vida dela, toda aquela vida perfeita que ela levava se desmorona e ela não tem aquela vida perfeita que ela achava que tinha. E ela começa a enfrentar dificuldades que ela nunca tinha passado antes como uma mulher solteira na década de 60. E ela começa a investir numa carreira de stand-up. E a série vai falar super sobre várias coisas, sobre vários questionamentos feministas, que se eram muito presentes na década de 60, infelizmente, nos dias de hoje, ainda estão na nossa sociedade. Então, são coisas que a gente tem que discutir, que a gente tem que debater. Então, é uma série que traz esse questionamento de uma forma muito lege, de uma maneira cômica, porque é uma série que tem um pouquinho de drama, mas é assim, é super da comédia. A autora é a mesma de Gilmore Girls. Então, assim, os discursos e os diálogos são afiadíssimos. E tem uma personagem que ela tocava a harpa em Gilmore Girls. Não sei se vocês vão lembrar, mas ela é a Suzy em The Marvelous Mrs. Maisel. E eu amo a personagem dela. É maravilhosa. Próxima série é uma série que não é nada levinha. Assim, você precisa tirar o seu tempo, sua atenção, pra poder ir lá assistir. Mas é maravilhosa. Chama The Morning Show. É da Apple TV. E é estrelada também pela Rizzi Rintespul. E pela... Ai, eu esqueci o nome dela. Nossa, eu sou péssima de nome. Jennifer Aniston. Como eu que esqueci o nome da Jennifer Aniston? Tô falando que eu não tenho memória, mas tudo bem. A série conta os bastidores de um programa jornalístico que chama The Morning Show dos Estados Unidos, de uma emissora. Basicamente, começa com o âncora sendo acusado de assédio sexual. E aí, todo o enredo é ao redor disso. Se ele é o assediador, se ele foi assediador ou se não foi. O questionamento dele. E a Jennifer Aniston, que já dividia a bancada com ele, que era amiga dele, se coloca nessa posição de acreditar ou não que aquilo dali é verdade. E a Rizzi, que... Eu não vou lembrar o nome dos personagens, mas a Rizzi que fica ali nesse meio campo de que não conhecia ele. Tá entrando nesse novo jornal e vai descobrir várias coisas que aconteciam dentro dessa emissora. Então, assim, é uma série bem mais pesada do que todas as outras que eu tô aqui falando pra vocês. Mas é uma série muito boa. Elas arrasam. Tem os desfechos, assim, muito boas. Não é levinha. Não é uma série pra você assistir super de boa na paz. Porque é uma série que requer um pouco mais de atenção e também um estômago frio. Principalmente nos últimos episódios. Mas é uma série maravilhosa. E eles já estão gravando a segunda temporada. E eu estou ansiosíssima pra assistir. Próxima série. Vou falar pra vocês sobre Nada Ortodoxa. Que é uma série que tem na Netflix. Que eu acho que é a original da Netflix. Ela é uma minissérie que traz sobre o questionamento sobre a religião. E sobre a religião imposta, principalmente. Basicamente, fala sobre uma menina que ela vem da religião judaico-ortodoxa. E ela não se enxerga naquela religião. Ela não se enxerga naquela cultura. Naquele modo de ser. E ela resolve fugir. E aí ela vai descobrir a vida dela de uma outra forma. Que não é da forma que ela achou que o mundo era. Porque os pais sempre passaram pra ela que o mundo era da forma que os judeus ortodoxos vinham. Os judeus ortodoxos retratados na série. E aí ela vai descobrir uma outra vida. Uma nova cultura em um outro país. E é super bom. A última série que eu tenho pra compartilhar com vocês é a minha série de 2021. Que é Bridgeton. Eu acho que tá todo mundo falando de Bridgeton. Mas eu não poderia deixar ela de fora. Porque eu maratonei também. Em um final de semana. E a série, assim, tem coisa pra assistir. Cada episódio tem uma hora de duração. Então, assim, é uma série que você não consegue assistir ali rapidinho. Mas é muito boa. Eu acho que eu achei que era muito boa. Porque eu também tava sem muita coisa pra assistir. Só que eu gostei muito. Porque é uma série de romance. Tem minhas críticas em relação a ela. Tem as minhas críticas. Mas é uma série de romance levinha. Que fala sobre a década de 1800. E a década é ótima, né? Fala os anos de 1800 e pouco. Então, tem os figurinos que eu não gostei muito. Mas tudo bem. Mas é aquela série, assim, mais bobinha. De romance pra você assistir, sabe? Se você gosta de coisas de época. Se você gosta de romance. É uma série legal pra você assistir. E é isso, gente. Essa foi a minha lista de séries favoritas. Me conta aqui embaixo qual é a série que você mais amou nos últimos tempos. Que você tá maratonando. Que eu quero saber. E a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo. E até lá.